Plantão policial relativamente tranquilo, mas com algumas alterações tanto na cidade de Pedreiras como na região. Os detalhes. Doutor, quais as principais ocorrências registradas aqui na 14ª Delegacia de Polícia Civil neste último plantão? Primeiramente, bom dia. Um final de semana relativamente tranquilo, quando comparado aos demais. Basicamente, dentre as ocorrências principais, tivemos uma denúncia, já bastante comum até essa situação, que tem se acentuado em decorrência do período de isolamento de violência doméstica, em que foi instaurado o inquérito, mediante portaria, para apurar melhor a situação. Além disso, tivemos a prisão de um indivíduo traficante, já com algumas passagens aqui pela Delegacia, e ele foi preso por tráfico de drogas e encaminhado ontem mesmo ao presídio de Pedreiras, e aí vai aguardar a decisão do juízo com relação à liberdade dele ou a manutenção da prisão. Tivemos ainda um flagrante em decorrência de uma lesão corporal, no qual um sujeito embriagado agrediu seu próprio primo com uma martelada no rosto, ele ficou em uma situação bastante, diria, deplorável até, e levou sete pontos na região da face, e basicamente foram os principais casos do final de semana. Doutor, e nesse final de semana também, a Polícia Civil, em parceria com a Polícia Militar, desencadeou uma operação aqui na região. O senhor tem mais detalhes sobre essa operação? Então, como não participei diretamente dessa operação, a informação inicialmente é essa, a gente vai ter mais detalhes quando voltar ao município de Lago da Pedra, do qual atualmente sou titular, mas basicamente foi uma operação nessa região do Médio Mearim, em que a Polícia Militar e a Polícia Civil, em conjunto, iniciaram diversas buscas e tiveram êxito em apreender armas de grosso calibre, como fuzis, tanto no município de Lago da Pedra, quanto em uma fazenda na zona rural, e apreenderam também, naturalmente, efetuaram a prisão dos residentes do local, e essa operação, ela teve então um êxito considerável, tendo em vista que geralmente esse tipo de armamento é utilizado para crimes complexos, como assaltos a instituições financeiras, que são bem comuns aqui na região. Doutor, e voltando à situação do Maurício, vulgo de menor, que é bastante conhecido na cidade de Pedreiras, ele chegou à maioridade e agora irá responder por quais processos? É, o Maurício, ele tem, infelizmente, algumas passagens aqui, enquanto menor, relativas a pequenos furtos e crimes patrimoniais, e nesse final de semana, tal como dito, ele foi apreendido, na verdade foi preso, né, porque já é maior, ele foi preso e encaminhado à delegacia com uma considerável quantidade de crack, além de valores em dinheiro, e foi autuado em flagrante pelo delito de tráfico de drogas, vai responder, né, por esse delito de tráfico, e tá aguardando agora, né, já foi remetido o processo ao juízo competente, e tá, estamos aguardando aí qual a decisão do juízo em conjunto com o Ministério Público.